Música Olá, bom dia em Manaus, são 10 horas, eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta quinta-feira já está no ar. O governador Wilson Lima já conheceu alguns setores da sede do governo, impulsou secretários e também apresentou dados alarmantes sobre as contas do Estado. Os números negativos foram identificados pela equipe de transição. O descontrole e a falta de responsabilidade fiscal causou um rombo de R$ 1,5 bilhão nas contas públicas do Estado neste último ano do governo amazonino Mendes. Para piorar, o ex-governador deixou uma dívida superior a R$ 800 milhões. Os números negativos foram identificados pela equipe de transição e apresentados hoje pelo governador Wilson Lima. Somados, déficit público e dívidas superam os R$ 2 bilhões e R$ 300 milhões. Wilson também lamentou que terá R$ 600 milhões a menos em caixa para o pagamento de pessoal. A área da saúde é a que tem o maior número de dívidas, cerca de R$ 600 milhões. Só para cooperativas médicas, o governo deve num total de R$ 180 milhões. O cenário é preocupante. Em algumas unidades de saúde, por exemplo, já começam a faltar medicamentos. E as decisões que nós tomamos a partir de agora, elas são fundamentais, porque pode decidir se alguém vive ou se alguém morre. Se não houver leito para situações urgentes e que precisam de um atendimento imediato na área de saúde, alguém morre. Mais cedo, na sede do governo, o novo governador conheceu os setores do Palácio da Compensa e cumprimentou os servidores. Em seguida, deu posse a 26 novos secretários. O vice-governador, Carlos Alberto Almeida, novo titular da Secretaria de Saúde, disse que está recebendo um órgão em crise. Para sair do buraco fiscal, Wilson pretende melhorar a receita e estabelecer novas parcerias com os demais poderes e órgãos de controle. Renegociar dívidas e reduzir a folha de pessoal também estão nos planos. Nós vamos chamar para renegociar e comprovar, claro, se o serviço foi feito. E aí a gente vai fazer um cronograma para pagamento dessas empresas. Outro caso grave, o Estado deve 140 milhões de reais à distribuidora de energia e outros 22 milhões à concessionária de água de Manaus. O governo de Amazonino Mendes, de fato, deixou muitas dívidas, mais de 2 bilhões de reais. Fornecedores reclamam da falta de pagamento. A área mais afetada é a saúde do Estado, que passou por um verdadeiro descaso. Indicado prefeito de Manaus em 1983 pelo ex-governador Gilberto Mestrinho, Amazonino Mendes foi três vezes prefeito da capital, uma vez senador e quatro vezes governador do Estado. Entre suas principais obras está a criação da Universidade do Estado do Amazonas. Olha, foi um final melancólico. Ele é um homem experiente, mas ele não levou essa experiência para o bem. Ele é o contrário, foi um governo com pouquíssima transparência. Por exemplo, relatórios do Fundeb, o último que ele apresentou foi de agosto. O sucesso político foi acompanhado por uma série de escândalos e acusações de corrupção. E a principal derrota política de Amazonino aconteceu nas eleições do ano passado, onde ele acabou perdendo o pleito para um candidato sem tradição política. Foi marcado por polêmicas, se envolviu, por exemplo, na polêmica da compra de votos para a reeleição em 98, foi uma discussão terrível. Mas também a gestão dele foi marcada por escândalo, houve vários escândalos nas suas administrações. No entanto, ele teve ganhos e realizações, por exemplo, a Universidade do Estado do Amazonas. Neste último ano, o Amazonino deixou um rombo nas contas públicas de mais de 2 bilhões de reais. Não pagou fornecedores e nem funcionários terceirizados da Secretaria de Saúde. No auge da crise, várias unidades de saúde ficaram paralisadas. Ele fez uma campanha maciça no rádio, na televisão, nos portais, dizendo que tinha arrumado a casa. Hoje, o Wilson Lima, que é o novo governador, disse que a casa está totalmente desarrumada. Então, não foi legal. Ele foi muito mal nesses 14, 15 meses que esteve no poder. E toda essa precariedade no sistema de saúde do Estado ainda está refletindo até agora. No último dia 31 de dezembro, uma mulher deu à luz no chão de uma maternidade da Zona Leste de Manaus. A família da paciente informou que ela não está recebendo o atendimento necessário. Nós vamos agora, ao vivo, até a maternidade, falar com o repórter Bruno Fonseca. Bom dia, Bruno. Conta pra gente como que essa situação aconteceu. Muito bom dia. Bom dia a você que nos assiste. Pois é. A criança nasceu por volta das 4 e 15, aqui em um dos corredores da maternidade Ana Braga. Gabriela, do dia 31. Débora Ferreira de Sena, a mãe, tem 40 anos e esse já é o sexto filho dela. Ela teve a ajuda do irmão na hora do parto, viu, Gabriela? Depois do nascimento, esse é o que mais intriga a todo mundo, viu? Um médico foi até o corredor onde a mãe estava, cortou o cordão umbilical e colocou o recém-nascido em cima da mãe para amamentar e depois foi embora. Em entrevista com o irmão de Débora, ele contou como aconteceu tudo. Nessa volta de 4 horas, fomos lá com o doutor. Ela entrou, ela não demorou nem muito tempo lá dentro, ela saiu. Tipo que o médico alegou a ela o seguinte, que a dilatação dela ainda não tinha terminado. Ainda faltava 2 centímetros para terminar a dilatação dela. Que no momento que ela saiu, aí já começou o momento de tortura. Tortura. Tortura do tipo que ela ficou sofrendo ali com dores fortes, se ajoelhou no chão ali chorando ali com dores tremendo. Começamos a chamar, todo mundo lá, as outras mães, a acompanhante, ela foi falando, chama eles aí, chama eles aí. Eu fui lá, chamei ele e falei, não, não, isso é normal. Depois da última tentativa que a gente fez, que foi 3 tentativas, depois dessa última tentativa, ela foi e pediu para me deitar lá no chão porque o bebê já estava nascendo. No momento que eu detei lá no chão, o bebê já estava praticamente nascido já. Aí o médico, aí o enfermeiro abriu a porta com o alvoroso que as pessoas estavam fazendo, ele viu o momento que o bebê já estava nascendo, voltou, chamou o médico e pegou uma luva para ele. Aí foi a hora que o médico veio. A única coisa que o médico fez ali só foi somente tirar a aliança e colocou em cima dela, pegou o material dele e cortou o cordão embilical e se retirou, que é para ele chamar o maqueiro. Foi a hora que chegou outro enfermeiro que colocou o lençol em cima. Aí o médico voltou, ele queria que ela desse de mamar, que é para o bebê, ali mesmo naquele chão frio do corredor. Ele queria que ela desse de mamar. Aí foi o momento que ela falou para o médico como é que ela poderia dar de mamar para uma criança naquele estado que ela se encontrava. Aí que foi que o maqueiro chegou, que é para levar ela lá para dentro, que é para terminar de limpar ela praticamente, porque o parto foi feliz mesmo. A maternidade informou que está investigando as responsabilidades e vai tomar as medidas administrativas. De acordo com a família, a mãe já teve alta e a criança de apenas três dias, o menino, passa por procedimentos de exames. Mas está bem, viu, Gabriela? Eu volto com você no estúdio. O nosso sistema de saúde sem um atendimento adequado. Muito obrigada pelas suas informações. Olha, a incerteza sobre a Zona Franca de Manaus preocupa a indústria. O presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto no Diário Oficial da União que vincula a superintendência da Zona Franca ao novo Ministério da Economia, que está sob o comando do ministro Paulo Guedes. Antes, a SUFRAMA era vinculada ao extinto Ministério da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços. O economista Paulo Guedes é contra modelos econômicos baseados na concessão de incentivos fiscais, como ocorre com o modelo Zona Franca. A renúncia fiscal alcança a marca de 25 milhões de reais por ano. Mas, segundo especialistas, sem esse incentivo, a Zona Franca pode desaparecer. Veja a seguir. Amazonas tem mais de 4 mil vagas disponíveis em concursos públicos para este ano. E Manauara se preparam para garantir uma delas. Nós voltamos já já. E Manauara se preparam para garantir uma delas.